E aí gente, tudo bem? É, bom, queria dizer uma coisa triste, mas também uma coisa feliz Eu vou começar com a triste antes A triste é que hoje o mar e todo dia chega ao fim Encerramos um ciclo desse canal E é isso, depois a gente vai voltar pra programação normal Eu vou tentar fazer vídeo toda terça, quinta e sábado Não sei se vai dar, mas eu prometo que eu tentarei Só não sei se vai dar tempo, porque eu tô muito corrida com as coisas do clipe E da minha música autoral, que inclusive, não se esqueçam Fevereiro estará disponível em todas as plataformas Ok? Anotem aí no bloco de notas Bom, a parte feliz, né? Que a gente não pode se esquecer É que hoje eu estou completando dois anos de namoro Com o meu namorado, a pessoa mais especial da minha vida E eu chamei ele, né? Nada mais justo que chamar ele pra participar desse vídeo comigo Pra gente bater um papo, né amor? Ele tá aqui só, observando como ele sempre fica, gente Sempre que eu gravo meus vídeos, ele está aqui, em algum lugar E se eu não tiver? Se eu não tiver, eu fico triste, né? Vem, amor Gente, ele tá mais carinhoso que o normal hoje Porque exatamente o dia que a gente tá gravando é o dia que a gente tá completando dois anos de namoro Oi, oi Fica à vontade, tá? O canal é seu Fica à vontade Isso, posicione Posicione É... tá bem? Tudo bem? Tudo bem, como você? A gente tá arrumado assim, porque a gente vai jantar depois, tá? Fiquem tranquilos, né? A gente vai jantar depois, se a gente não se arrumou pra fazer o vídeo Não 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 Não, é Hum E é isso, a gente vai contar algumas coisinhas, né amor? Vamos Do nosso começo de namoro, né? E também do... o que mudou daqui... de lá pra cá, né? As coisas que mudaram Mudou alguma coisa de lá pra cá? Muito É? Muito O quê? Fala uma Pra melhor Pra melhor O que que mudou? Uma coisa Mudou, porque a gente tá todos os dias juntos agora É verdade, gente Pra quem não sabe, a gente namora, né? Mas a gente leva uma vida praticamente casado, né amor? Praticamente Praticamente, porque a gente tá todo dia, 24 horas por dia Pra quem não sabe, o Pedro também trabalha comigo Amor, assim, eu chamei ele pra participar no caso do vídeo Acho que ele não conseguiu entender essa parte, né? Conta o meu problema Ele tá só mesmo concordando Então, ele tem um problema, gente Ele é taurino, né? Pra quem não sabe, ele é de touro E touro gosta de dormir, né? A minha mãe também é outro exemplo Ela gosta Ela encosta e dorme É assim, gente Eu não tô brincando E o olhinho dele começa a ficar vermelho Coitado, né amor? Nossa, demais, né? E aí, ele é daquelas pessoas que não conseguem segurar o sono Ele sente um pouquinho de sono? Ele faz assim e dorme, gente Deve no início Nossa, acho que são dois segundos pra eu dormir É, muito intenso Tipo, encosta e... Ai, que barulho bonito Bonito, né? Vou começar a falar um pouco mais, gente Promete? Prometo Então tá Então, vamos lá Eu mesmo vou criar um roteiro agora Pra gente não ficar perdido, né amor? É, a gente não combina nada A gente só tá falando aqui mesmo Ah, sabia que as pessoas falam que a gente parece irmão? E por aqui a gente se parece Falam que as almas gêmeas se parecem Bom Eu vou falar algumas coisas então Que pra mim mudaram Já que ele tá super tímido, né gente? Vem mais pra trás, amor Senão vai ficar... Vai ficar eu Ou vai ficar só você Pronto É só a gente ficar na mesma reta Então 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 Eu vou falar algumas coisinhas Que pra mim mudaram É... Você acostumava a ser mais legal Olha, essa picadeira começa com intriga já Ele tá mó fofo, né amor? Eu vou falar as coisas boas, tá? Que bom? Você só tem me tratado mal Ah, amor Para de falar assim, amor As pessoas vão achar que é verdade Mas é Para Ele adora se fazer de vítima pras pessoas Aí depois as pessoas ficam Ai, a Mariana é muito grossa Ai, porque a Mariana tem sorte Aí ele fica todo se gabando, né? Ai, gente, trovão, cara Tá chovendo muito Muito Mas tá muito calor ao mesmo tempo Bom, vamos começar a LOL então, né? Vamos começar Para quem não sabe A gente já fez um vídeo de como a gente se conheceu Então eu vou meio que pular essa parte Sim, tá no canal da Mari Quem quiser assistir vai estar nos cards Deixa que ele fala, né? Essa parte ele sabe Divulgação ele é ótimo E, enfim A gente se conheceu na praia, né? Exatamente dois anos atrás Exatamente E ele simplesmente, né? Me atacou, né? Daquele jeito É, um resumo Era para a gente ter se visto há muito tempo Mas a gente só foi se ver na praia E ela me agarrou Olha lá Uma festa Olha lá, gente Ele que me agarrou, gente E a gente era miniguanse E assim tudo começou Depois disso a gente nunca mais ficou um final de semana sem se ver É verdade Depois do dia que a gente se conheceu A gente não passou um fim de semana sem se ver Ele pegava o carro E ia para Mojiguassu Todo fim de semana, né amor? Às vezes ele ia para Mojiguassu Só para me buscar Para me trazer para São Paulo Tipo Eu era muito mimada Hoje em dia Esquece, assim, sabe? É um tipo de coisa Que é só no começo É coisa de gente apaixonada Eu faria isso É nada mais que a paixão Como você sabe tanto sobre paixão? Porque eu sou apaixonada por você Então você está há dois anos apaixonada Sim Eu também Fiquei sem graça Bom, e aí Ele não dormia, né? Tipo assim, vou falar algumas intimidades Tá? Pai, se você estiver vendo isso Conselho você fechar o vídeo, tá? Não, brincadeira Falava demais É que tipo assim Meus pais, eles nunca deixaram o Pedro dormir na minha cama, né? Eu acho que eles estão certos Porque tem que botar a ordem Tem que mandar Tem que mostrar quem manda Não é? Enfim E aí Não, e aí ele dormia na sala Tipo, no começo do nosso relacionamento Ele foi para Mojiguassu Conheceu meus pais, tudo E a primeira vez que ele dormiu lá Ele dormiu na sala E tipo, depois de anos Depois de anos não Depois de meses Anos Não, não Depois de meses Ele continuava indo lá E tipo, ele dormia Dormia na sala Só que quando a gente ia viajar A gente foi na Disney e tal A gente dormia no mesmo quarto Sim E tipo assim, hoje em dia A gente dormia todo dia junto É só isso que eu quis falar, entendeu? Coisas que mudaram Lembra no começo? No começo Era assim, entendeu? Dormia na sala Dormia na sala E hoje em dia a gente dormia todo dia junto E eu tô morando sozinha, né? Amor E tem um celular aqui me atrapalhando Né? Sabe o que que é? O que? Exatamente esse horário A gente tava na estrada A gente tava pegando na sua mão Sério? É É nada É assim A gente tava indo pra aquela festa Mas era esse horário? Há dois anos atrás Era Eu tava na estrada Te pegando e indo pra estrada Era mais tarde, amor Não era Era mesmo Não Tinha acabado de escurecer Que romântico, amor Você botou o celular próprio E tá no meio do vídeo Atrapalhou aquelas cozonas Pra te lembrar Aquelas que ficam bravas Eu não acredito que você atrapalhou o nosso vídeo Eu tava no meio do meu raciocínio Biscadeira, amor Muito fofo da sua parte, tá? Vamos voltar Eu já falei uma coisa que mudou Foi essa relação, né? Com os meus pais, eu acho Questão de intimidade mesmo Com a minha família Eu com a sua também É uma coisa que muda, assim, com o tempo, né? E é uma coisa que eu acho que é legal, sabe? Demora um pouco, mas uma hora fica bom Fica legal Outra coisa no início do nosso namoro É que, tipo assim Gente, o Pedro Ele me traía Ficadeira, que horror Não vou achar que é verdade Não vou achar, não Eu só queria deixar claro Que a gente abomina esse tipo de coisa, tá? A gente, às vezes, vê alguns casais E a gente fica indignado, né, amor? Porque, mano, é triste, na moral Tipo, é sério Ah, se for traindo, ele namora É, exato A gente pensa, cara Sei lá, gente É uma coisa que a gente não admite, né? Enfim O que eu ia falar mesmo É que no começo Eu era muito insegura Eu era uma pessoa muito insegura Eu ainda sou um pouco, né? Porque Nossa, ela era demais Ela tinha muito medo A personalidade nunca muda, né? Eu tenho um pouquinho de segurança Sou insegura Só que no começo eu era muito Tipo, né, amor? Ela tinha muito medo De acontecer alguma coisa Muito E aí, porque assim Eu só me fodi, né, gente? Sendo bem clara aqui com as palavras Eu nunca fui amada de verdade Só pela minha mãe e meu pai E aí, quando você entrou na minha vida Dois anos atrás Eu entendi, sabe? Eu quero receber a carinho e amor Sério É sério, gente É... E aí Só que eu era muito insegura Porque eu falava Ah, não Ele só quer, sei lá Ficar comigo, né? Me beijar Depois ele não vai estar nem aí pra mim Só que a partir do momento Eu achava mesmo Não achava? Achava Eu não tava nem aí Ele não dava nada E aí E aí eu percebi que eu comecei a gostar muito dele, né? Muito, muito, muito Tipo, de uma forma que eu nunca tinha gostado Ele foi o meu primeiro namorado Pra quem não sabe, né? Por quê? Vai ter um segundo? Primeiro e único A gente vai se casar A gente vai ter filhos Anotem aí, hein, gente? Anotem mesmo Porque o nosso amor é verdadeiro, tá? Você já não quer contar? Não é publicidade, tá? Você já não quer contar? Ai, amor Nossa, meu amor de Deus Isso aí me abomina Se você assuntou, né? Na moral E enfim É só isso que eu falava No começo eu era muito segura Mas a partir do momento que eu percebi que Ele tava, tipo, se doando inteiro pra mim Ele tava, tipo Só da pessoa ir todo fim de semana te ver Sei lá, sabe? Durante muito tempo Durante muito tempo E tudo, né, amor? Tipo Pra gente não ter esse negócio de Ai, sei lá Vou... Na hora que ele tava fazendo com a capinha dele Tava estragando, né? Uma coisa que a gente abomina também É tipo Que a gente não entende, na verdade, né? É de o namorado não deixar pegar o celular, né? É Porque tem muito casal que faz isso Que, tipo, esconde coisa da namorada no celular Tá, que isso Eu fui lá, cadastrei a minha digital no celular dele E ele fez o quê? Ele riu Ele achou legal Né? Porque ele tava apaixonado Ele achou legal Nossa, cadastrou ali A digital dela E eu, por que que eu fiz isso? Quem que faz isso? Acabou de conhecer a pessoa Cadastra digital no celular Eu poderia estar falando com várias meninas na época É Mas eu não tava Não tava, né? Não, eu nunca fui assim Eu sei É verdade, gente E... Então, e aí eu acho que tipo E mesmo assim, ninguém... Acho que... Tipo, você não pega o meu celular Eu não pego o seu E a gente não... Mesmo assim, se você quiser pegar agora Eu não tenho celular nenhum Não, olha É isso que eu tô querendo Mas a gente não fica forçando o celular Um do outro Sim, a gente... Nem tem pra quê, sabe? Eu só me irrito um pouquinho Quando eu vejo algumas coisas no grupo, sabe? Nesses grupos de amigos que tem Grupo do futebol Ficou um pouco de calor, né? Não tem culpa Só isso Ficou um pouco de calor, né? Aí eu sempre vejo se ele não fala alguma coisa Mas nunca tem nenhum comentário dele, né? Graças a já É uma coisa que eu adquiri com o tempo Foi confiança Foi insegurança E enfim, essa questão de insegurança De ser muito insegurança no começo Eu acho que você foi me provando aos poucos Quem você era Me mostrando que você realmente tava Disposto a estar comigo Tipo... O tempo que fosse necessário E pra qualquer coisa que acontecesse E aí, quando eu me toquei disso Que demorou, né? Um pouco Demorou Porque eu sempre fui muito insegura Em relação a isso Aquariano é uma pessoa difícil de se... Aquelas que sempre botam signo, né? Tem que fazer... Começar a fazer vídeos de signos É, eu vou fazer Aquariano é uma pessoa que se... Que é muito difícil de se entregar Mas quando ela se entrega Meu amigo, você se segura Porque ela é apaixonada Aquela que eu me diventava Tá brincadeira Mas comigo foi assim Eu... É muito difícil eu gostar de alguém Sempre foi muito difícil eu gostar de alguém Mas aí Ele apareceu E foi bem fácil, né? Fácil porque o Pedro é uma pessoa muito carinhosa Muito atenciosa Hoje eu sou a pessoa mais segura do mundo Eu... Eu confio tipo 100% Em você Inclusive se você fizer alguma coisa um dia Eu vou contratar um assassino, né? Pra te matar, talvez Tem um bicho ali batendo na porta Eu acho que é a Gretel Tem um cachorro ali Eu acho que é a Gretel Que tá raspando Porque ela tá com medo Do... Do chuva Vamos voltar ao assunto? Eu me desconcentro Ah! O Pedro foi abrir a porta pra Gretini Vocês vão ver a Gretini A Gretini é muito bonitini Oi, oi Sobe aqui Sobe aqui Essa é a Gretini Essa é a Gretini O Hansini também tá aqui Eles tomaram banho hoje Eles tão cheirosinhos Eles tão cheirosinhos Você percebe, amor? O grau de... Vocês percebem O grau de intimidade Quando você já gosta mais do cachorro Do seu namorado do que ele Eu gosto bem mais... Eu gosto bem mais deles do que o Pedro Gretini Sem dar beijo, Gretel E eles morrem de medo da chuva Eles tão morrendo de medo da chuva, gente Eles até saíram daqui Vocês querem sair? Vocês querem ficar aqui? Antes a gente só se via de final de semana Hoje em dia a gente tá todos os dias juntos E isso fez a gente amadurecer muito, sabe? Eu nunca estive tanto tempo com alguém na minha vida Eu acho que tipo isso Mudou totalmente na cabeça Essa questão da gente estar todo dia junto, sabe? Sim Tipo, antes eu era uma criança Querendo ou não, quando eu te conhecia, amor Não uma criança Tipo, não, mas eu era muito... Eu era muito diferente, sério Não, mas você já era muito mais evoluída Que as outras pessoas Porque você, querendo ou não Já tinha meio que um trabalho, sabe? Sim Você já tinha meio que as... Não dizer, uma renda Então, meio, né? Inclusive Tipo, é, você não sabia muito bem Tipo, tudo que acontecia E até foi um grande momento assim Que a gente, juntos, a gente foi meio que descobrindo Até você junto Que você queria realmente trabalhar com a música É, eu acho que tipo assim Ele entrou na minha vida, acho que na hora certa Porque eu tava numa fase que era tipo Final de terceira colegial Então eu tava confusa Tipo, ai, o que eu vou prestar de vestibular, sei lá E... E acho que você meio que abriu a minha mente, sabe? De, sabe, se é boa o suficiente pra seguir uma carreira E ele sempre me incentivou É muito bom você ter alguém do seu lado Que te incentive a fazer as coisas que você quer, sabe? Se você tá com alguém que sempre te bota pra baixo Que te desanima a fazer o que você gosta Seja lá uma arte Ou seja lá estudar ou fazer alguma coisa É muito importante que a pessoa esteja sempre te apoiando, sabe? Todo mundo é bom em alguma coisa E sem dúvida, Mari, o que ela é melhor é a música Só que ela não sabia que era isso É, tipo, eu gostava de cantar Sempre gostei muito Sempre foi uma coisa que mexeu comigo Mas eu acho que ele entrou assim pra me falar Cara, você pode trabalhar com isso Você pode viver disso Então vou te ajudar E aí ele se doou Todo, né? Isso mudou muito Nossa Tanto é que eu falei pra vocês que ele trabalha comigo hoje em dia Enfim É, há dois anos atrás Tipo, não existia nada disso, sabe? Nem vlog tinha É, a ideia de criar o vlog, gente Foi praticamente assim Do Pedro Eu falei assim Por que você não criou o vlog Pra as pessoas te conhecerem melhor? A gente ficou junto depois É Não, tipo Mas quem, assim, teve... Quem acompanha a Mari há muito tempo sabe Sempre pediu muito vídeo de vlog Coisa assim E não tinha, né? É, e tipo Eu achei, cara, muito legal Ter feito o vlog, sabe? Foi uma coisa que Ao mesmo tempo que vocês se aproximaram de mim Eu me aproximei de vocês muito O Pedro entrou meio que na hora certa, assim, sabe? Pra me dar um baque de realidade Amadureci demais Sério Mas não sou você, eu também Demais, né? A minha cabeça mudou muito, gente Sério Eu era muito boba, velho Você começar a namorar Você já muda muito, né? É Você já começa a amadurecer muito É verdade Quando você tem experiências, né? Tipo, relacionamentos, assim Não precisa nem ser Ah, sei lá Você namorou dois meses Três meses Mas, tipo, foi uma pessoa que Você percebeu que, tipo Nossa Ela era diferente Ela me fez Ela me acrescentou alguma coisa, sabe? É, tem que ser alguém Que te acrescente algo Não Não, eu digo Não acrescente dinheiro Nem nada Mas alguém que Exato, cara É ser tão tolo, velho Não precisa se parecer com você Mas que te entenda Que te apoie em tudo Inclusive, se a pessoa for diferente de você Eu acho que te acrescenta ainda mais, sabe? Sim Porque, por exemplo Eu sou uma pessoa muito estourada Eu sou muito estressada Sério Muito Pedro, eles sabem disso Ainda mais da TPM Ele fala que eu tenho TPM o mês inteiro E uma semana não Ela tem É o contrário É o contrário É a TPM E ele é uma pessoa muito calma Tipo, ele sempre tenta me acalmar E tudo mais Às vezes você não consegue, né amor? Você acaba entrando no meu estresse Tipo É raro Não, mas ele sempre tenta me acalmar Ele é um pouco mais manso Ele, enfim Leva as coisas mais tranquilas Assim, do que eu E eu também acho que Tipo assim Não adianta você ficar Esperando um príncipe encantado Ou a mulher da sua vida Ou, sei lá A menina mais gostosa do mundo E que seja inteligente Seja perfeita Ah, ele tá no caminho errado E lave as suas coisas E faça o seu café da manhã E faça tudo pra você Cara, tipo Se você tiver essa mentalidade Você nunca vai encontrar alguém Você vai morrer sozinho Nunca Tipo isso Você, que nem É totalmente contrário É, tipo A gente, mano A gente trabalha junto, sabe O Pedro, na verdade Ele faz o café da manhã É bom você ter uma pessoa Que seja parceira, sabe A gente tá A gente divide A relação A relação Você tem que ter, assim Pra sua vida É uma pessoa que seja seu amigo E te ajude a fazer tudo, sabe E esteja sempre com você Cara, que medo Que deu agora Tá tenso Ô, ô, gatinho Vem cá Vem aqui Estão com medo, né Tadinho, gente Você vai abrir pra eles Mas, enfim O que eu queria falar mesmo É que Eu sou uma pessoa muito feliz Eu também Mesmo, tipo assim Eu mudei muito Com ele Porque ele me acrescentou Não, tipo Só em No meu jeito de ser, sabe Eu passei a enxergar as coisas De uma maneira diferente Eu passei a Sei lá Eu era muito nem aí Para as pessoas E para as coisas antes E ele meio que Me abriu a mente Que, tipo Não é bem assim, sabe Que é legal Se importar com as pessoas Com as coisas Com as causas E ajudar sempre, né E ele é uma pessoa muito legal Ele é muito interessante Então, enfim E, gente Felicidade não é Você tá sempre sorrindo Você tá sempre muito alegre Você tá sempre com bolsas de marca Ou com roupas caras Não, muito menos isso Ou com, sei lá Uma pessoa que te dê dinheiro, né São tipos de pessoas também, né Tem pessoas que se contentam com bolsas Outras se contentam, sei lá Só com uma cartinha Porque o ser humano a gente tava A questão de felicidade é complicada Porque ninguém é feliz 24 horas por dia, sabe Tipo, a gente tem picos de felicidade, assim Sim Tipo, a gente pode estar numa constante normal Eu acho que isso é o certo, sabe Você não tá sempre triste Mas você Você tá sempre normal E fica feliz em momentos Sim, e fica feliz de vez em quando Mas você não tem seus altos e baixos Pra mim isso é ser feliz, não é Tem altos e baixos, claro A gente tá viajando aqui um pouco, né Mas tudo bem É, estamos viajando Mas é isso, gente E uma coisa que eu queria também Deixar claro pras pessoas É que, tipo Foi aquela coisa que eu falei Você não pode esperar um príncipe encantado Ou uma mulher perfeita da sua vida Uma princesinha Tipo, cara Esse tipo de pessoa não existe E você tem que Sei lá Se você é uma pessoa que busca Estar sempre acompanhado, né Porque eu conheço pessoas Que não conseguem ficar sozinhas E que tem que ter alguém, né Sim Tem gente que, tipo Não consegue ficar sozinha E fica, tipo Buscando, assim Pessoas E se apoiando em pessoas Eu acho que é aquela coisa Aí também é ruim, né Você tem que ser autossuficiente É... Cara O que que acontece? Perigoso Tá difícil, né Nossa senhora Uma natureza, amor Deixa eu gravar o vídeo Eu acho que você tem que ser feliz Você tem que, antes de tudo Precisar só de você Se amar Se amar Porque se você não se amar Quem é que vai te amar? Não é verdade? Sim, com certeza Querendo ou não Tipo assim Tem que se amar Não se amar, tipo Ah, eu sou maravilhosa Eu sou narcisa Entendeu? Mas tipo assim Não, mas você ser feliz Sem precisar de outra pessoa Exato Aí depois disso Você vai e busca uma pessoa Pra te completar mais ainda Ou não busca Tipo assim Eles estão com medo da chuva Eles são confusos Os cachorros, entendeu Uma hora eles entram Outra eles saem E eu consigo me concentrar no vídeo Estão chorando Estão chorando Amor, gente Que dó, velho Sério Mas enfim Eu queria só falar isso pra vocês Então enquanto ele abre a porta Para os cachorros Que você não precisa buscar ninguém Você tem que esperar Que chegar o momento De você encontrar alguém Sabe? Tipo Mano, não fiquem buscando pessoas Por aí Eu acho que a pessoa Vem até você E acontece Sei lá Eu acredito muito em destino Né, gente? Sou meio cigana E agora ele surgiu aqui do nada Né, porque Edição, né? Que ele mesmo edita Pra quem não sabe Ele edita Ele faz tudo, né? Mas esse vídeo eu vou deixar bem mais É, esse vídeo foi mais uma conversa, gente É, eu vou deixar meio diretão Não vou ficar cortando Enfim, a gente queria mais Bater um papo com vocês mesmo Ter uma conversa Né, sei lá Tipo, eu acho que tem gente Que tem curiosidade de saber E tem muita Muita menina adolescente Menino também Que ficam nessa nóia de Ai, eu tenho que achar um namorado Ai, sei lá Tô sozinho Mas não é bem assim, sabe? Espera que o momento vem A pessoa certa chega pra você Não é, amor? Você nem percebe do nada Você já tá apaixonado Ai do nada você tá namorando Ai você conhece a família da pessoa É, e vai acontecer naturalmente Não se preocupem com isso Do nada, assim Se for com 12 anos Venezuela Não, tô zoando A gente se contenta muito com as coisas Simples Simples E esse é o segredo da felicidade Tá aí, ó Minha dica? Não, a gente não vai num restaurante caríssimo É, não Talvez a gente vá É num boteco, entendeu? Como uma profissão de fritas Mas é, a gente gosta de uma coisa simples É, é verdade E de, sei lá E de passear De ir em uma praça Empada Empadinhas Empada, empada Empada é bom Bom, enfim, gente Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso Eu acho que, sei lá Foi o que eu te falei Uma conversa Vocês conversaram com a gente Vocês conversaram com a gente A gente conversou com vocês Se vocês tiverem, de repente, sei lá Alguma pergunta pra fazer Se vocês tiverem alguma dúvida Ou curiosidade Sobre o nosso relacionamento Ou algumas coisas Que vocês estiverem passando Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou tentar responder todos Tô respondendo a maioria que eu posso, hein, gente Não é brincadeira Mas de qualquer forma A gente lê tudo É verdade A gente lê tudo De todos os lugares, gente Do YouTube Do Instagram Do Instagram, às vezes Eu fico um pouco irritada Porque tem, às vezes Pessoas que me xingam E eu prefiro mais Tem negócio de passar o olho Sim, exato Exato Mas a gente costuma no YouTube Pelo menos a gente lê tudo, sabe Se tiverem 5 mil comentários A gente lê A gente lê, cara É verdade A gente gosta de saber o que estão falando A gente fica lendo desde o comecinho O que a gente posta até, sei lá Pra sempre E é, acho que é importante, né A gente ter essa relação com vocês Por isso que a gente quis fazer Essa conversa, sei lá Com certeza E cara, tipo A gente tá completando Dois anos de namoro hoje Muita coisa E a gente tá gravando Esse vídeo pra vocês, sabe Então é uma coisa Que a gente se importa mesmo Muito ainda Esse dia é uma coisa Que a gente gosta de fazer E é isso, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De curtir o vídeo aqui, gente E Nunca desistam do amor Ai, amor Porque Ele é difícil, é difícil Mas vale muito a pena Dói também às vezes Dói muito Dói Não existe Não existe amor sem dor Saibam disso Mas Vale a pena O que que é a vida Sem você se apaixonar Sem você amar alguém Nada, né Ninguém vive sozinho É verdade É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Que bonito, mano Espero que vocês tenham gostado E então Esse foi o último dia de Mari todo dia Infelizmente Inclusive eu tô pensando em fazer Sei lá De repente em julho Ou algum outro mês Porque foi A gente pode ver um dia, né É bem legal, sabe A gente fica muito mais próximo E eu fico muito feliz Foi cansativo Mas foi bem legal, gente É Foi bem legal, sério O resultado assim De contato com vocês Sabe Foi muito bom Todo mundo Interagiu muito mais A gente interagiu muito mais Com as pessoas É, foi bem legal Espero que vocês tenham gostado também Foi acho que o melhor mês Do vlog Da história Foi a coisa mais legal Sério Foi cansativo demais Vou repetir isso Porque foi, né Foi Mas foi legal E vai continuar Vídeo E um monte de vídeo E se vocês quiserem ver Mari todo dia Só vocês Seguirem a Mari No Zapchat No Zapchat No Instagram Lá tem Mari todo dia Enfim, olha gente O propaganda dele sabe fazer É de melhor, hein Você faz bem Provação, né amor Faço Faz, ele me divulga bem Se quiser seguir ele no Instagram Também É Pascoal Pedro Fiquei à vontade Pascoal Pedro Ele é bem gato Ele posta uma fotinha lá Sem camisa Fico com ciúmes Fico Ele ficou com vergonha, amor Você ficou com vergonha, amor Sai no vlog aqui Todo mundo te conhece Enfim Foi isso A gente tem mais demandas, né É Tá mais de medo Gente, um beijo Não se esqueça de se inscrever no canal Tchau gente A programação eu já falei pra vocês Que vai ser terça Quinta e sábado Tentarei fazer Mas é isso Um beijo Não se esqueçam de se inscrever também No canal da Mari de música É muito importante Lá vai sair um clipe Lá sábado Um clipe Música autoral, hein Tão esperado Tá lindo demais A música tá maravilhosa Fiquem ligadinhos aí Nas outras redes sociais Pra saberem todas as datas certinho Falei rápido muito Mas tá bom Tchau gente Beijo Vou finalizar com um beijo romântico Não é amor? Outro beijo Beijo Beijo